No episódio passado tivemos uma decepção, o Real Madrid caiu para o Manchester United nas oitavas de final da Champions League e isso pesou bastante, a chegada dos três jogadores era vista como praticamente conquistada mais uma Champions League e não foi o que aconteceu A gente também perdeu a Copa do Rei e só sobrou a La Liga Infelizmente é isso que sobra para essa temporada E o que vai ser agora? O que a gente vai fazer? Quais jogadores vão se aposentar aqui, sair do Real Madrid? E como esse time vai vir para a próxima temporada para encarar novos desafios? O que falar e o que dizer agora? A gente acabou perdendo a Champions League no episódio passado, muito triste São alguns jogos agora para a final e vamos ver se a gente consegue trazer pelo menos a La Liga nessa temporada A gente também tem o retorno aí do Mbappé, mas temos o Toni Kroos lesionado Então, o que a gente vai fazer? A gente se mantém no Real Madrid ou deixa o Real Madrid? E aí, seis meses deixar o Real Madrid? Eu acho meio complicado Já pensou se a gente vira a casaca e vai para o Barcelona? Muitos disseram que se eu tivesse utilizado a chuteira rosa A gente tinha conseguido outras façanhas aqui A gente usou essa chuteira aqui do Mbappé Não deu muito certo Infelizmente, aconteceu o que aconteceu E a gente vai utilizar essa branca hoje Que está mais combinando com o nosso cabelo aqui no Real Madrid Sabe por que eu falei do Barcelona? Hum, vocês sabem o porquê, né? Parece que estão sondando levar ele para lá Agora, convenhamos, né? Seis meses de contratos no clube que está ganhando o Champions League quase todo ano Para ir para o Barcelona? Eu acho difícil Mas me diz aí você O que você faria? Você que se liga na Globo Estamos aqui no estúdio especial da Globo Você está vendo os jogadores perfilados A bola vai rolar já já Vai rolar de beleza E nesses nossos dias Todo mundo guardando para a posteridade Uma foto, uma imagem Daqui a pouco pipocando nas redes sociais Daqui a pouco a bola rolando então E a bola vai rolar Jogadores estão aí reunidos Sejam bem-vindos Nós estamos com dois vídeos por dia Rumo ao Estrolato Que tem saído aí de manhã E não se esqueçam da TV da Master League Que voltou aqui para o canal Às seis da tarde A gente está construindo um... Mano, construiu um estádio, velho Olha o que a gente está inventando, cara Pois dá uma olhada lá E vamos que vamos focar aqui no Real Madrid Rapaziada Ó, apareceu uma propostinha lá Não é do que estão pensando, né? Não é do Barcelona Aliás, se você está assistindo agora Convido a você se inscrever Clicar no sininho, cara Para não perder os vídeos todos os dias aqui Deixar o seu like Para que a série continue Bom, o time do Real Madrid É o time que a gente acabou de chegar Eu queria a número 17 Eu queria, de repente, fazer uma história aqui nesse clube Mas a gente acabou perdendo a Champions E eu acho normal, tá? Eu acho realmente normal Porque o Real Madrid já perdeu É... 19, 20, 21 Aí 22 ganhou, né? Tal Mas aí 23 perdeu de novo Aí agora ganhou de novo E agora perdemos de novo E faz parte, né, cara? Faz parte, né? Uma hora você ganha, uma hora você perde Mas o importante é estar sempre brigando Eu achei que a gente caiu um pouco cedo demais Na Champions League, né? E fiquei com sede De jogar uma temporada inteira no Real Madrid Bater recordes E tentar buscar essa Champions League Vamos ver Aí o Andrew também vai se firmar mais como titular O Mbappé Eu acho que o time tende a melhorar E vamos focar Porque se a gente vencer aqui esse jogo Dependendo do resultado do Barcelona A gente é campeão da La Liga O que é importante Ainda a bola na frente Levamos Cruzamento Oro Toque Tentou buscar Na frente sobrou Vai bater de esquerda Vamos 1x0 Para o Madrizão Aqui da massa Lourenço É o nome dele 1x0 Que pode levar a gente A conquistar Esse título Em cima do Real Valadoli Ó, deixar a gente bater é falta, hein? Eu acho que está um pouco longe Para bater aqui, né? Mas vamos lá Vamos ver, né? Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe O problema é que você não tem muito tempo Para se ajeitar e bater a falta, né? Porque está todo mundo ali em cima Quer dizer, todo mundo não Só tem um cara do lado Se você demorar Ele vai e cobra a falta Bom, esse resultado de 1x0 Por enquanto Eu acho que está levando a gente A ganhar o título da La Liga Pelo menos Ai não Só foi falar O cara vai tirando Chega em cima Linda tirada O cara deu uma paulada Para frente Boa Boa Levou Levou Segurou Ah, isso Nossa senhora Ai Quase passamos Por mais um ali Tudo bem A gente deu uma busada Nos dribs Linda roubada Na frente Mbappé Tocamos Olha só O Vini Júnior Vai fazer Demorou Tirou E rolou demais Bate Fugou essa bola Toma É gol do Real Madrid José Lu É o nome dele Para fazer o segundo Do Real Madrid E assim a gente Era para muito efeito Dominou uma Duas Três Tirou E aí foi bater em cima Podia tocar até Pembappé E aí o José Lu Encheu o pé 2x0 para a gente Assim Se a gente não ganhar o campeonato Agora Que o Barcelona perder A gente ganha no próximo jogo Se vencer Entendeu Porque não vão faltar rodadas suficientes 9 pontos Três rodadas de antecedência A gente vai ser campeão Não tem como O que o Barcelona fazer Venceram E empatarem Então ou perderem E se a gente continuar vencendo A gente é campeão Não tem que fazer não É Barça Pode dar risada Que a gente perdeu A Champions League Mas Vocês Pior que o Barcelona Ainda continua na Champions Eles passaram com 8 lá É verdade Eu acho bacana Quando o treinador Faz uma alteração Que mexe no estilo Da equipe jogar Você está apostando Enflusamento Golaço Do Mbappé Que que é isso Meu irmão Mbappé É o nome dele Deu um goleio Que bola Do Alaba Meu pai amado Mbappé O que que é isso Cara Tá louco Hein Bola batida Curto Que defesaça Defesaça Pesaça do curto Que isso 3 a 0 Quanto o Valadolid Ganhamos Mas a gente não conseguiu O título da La Liga ainda Um chute só do Valadolid ali Para o gol Foi esse daí Foi no ângulo 16 jogos 16 gols 16 gols E 3 assistências Ou seja Média de 1 gol por jogo E ainda tem assistência do cara É incrível o que esse cara Tá fazendo aqui no Real Madrid Em 6 meses Lembrando que teve lesões E problemas também Partiu Pra cima do Raio 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 Menos isso A gente recebeu Acabou de receber uma proposta Do bar de município Sai do Real Madrid Pra ir no bar Maluca Os caras chegam aqui Com 6 meses Estão mandando proposta pra gente Assinamos o contrato agora Já deu pra entender O sistema de marcação Posicionamento Do adversário Isso na frente Linda bola Vai fazer Eita 1 a 0 Por Real Madrid Poderoso Madrizão Ó A gente poderia estar resolvendo Esse confronto Dessa forma Aí na Champions Só que a Champions É mais difícil O time deu uma vacilada E tá aí Fazendo o primeiro gol Aqui no jogo Pô Perde aí Barça Perde pra gente comemorar aqui O título é nosso Barcelona Chega Agora o problema É se o Barça ganhar A Champions Se eles ganharem a Champions Eles vão jogar na nossa cara Se eles perderem também E quiserem levar a gente Vai ser engraçado Vai ser engraçado Valecano Que isso Tá lá o gol de empate Dos caras Mano Como que o cara Ele Como que foi isso aí Cara Ele simplesmente tocou Nossa Ele bateu no canto Do Couto A O Couto A Nem imaginou Que ele fosse chutar 1 a 1 No passe do cross Para o Hendrick Olha o Hendrick no meio Já tocou na frente Nossa Forçou muito O cruzamento Tentando buscar o Mbappé A bola passou Dá para chegar Mbappé Dá para chegar Tu é muito rápido Tu conseguiu virar A pó Tocar no Lorenzo No meio Mbappé Pode levar a bola para casa Né velho Que fominha Mano Vai Mbappé É sua Mbappé Tocou na gente Quase Hendrick Isso é o bom De ter 2 Centroavante Isso tem Sempre o Lorenzo Chegando por fora Da área ali E tem pelo menos 2 na área Que é o caso Do Mbappé Quando ele abre Ali para pegar Essa bola Você vê que o Vini Júnior Já tocou ali De ponta esquerda A gente já vai para o centro Cobrir ali Mas você vê que o Hendrick Está sempre ali esperando Já é batida O quarteto ali na frente O quinteto Podemos dizer Os galácticos Então 2 a 1 Sobrando o Valecano Aguardar Faltam 8 minutos Pode ser que a gente Seja campeão aqui Pode ser Tomamos ali O Hendrick Estava caído no chão Está aí 2 a 1 Sobrando o Royal Valecano Eu acho que a gente É campeão Da La Liga Pela comemoração Não tem como Mais o Barcelona Pegar a gente Vimbra demais O time do Real É o nosso Primeiro título No Madrid De 3 disputados Copa do Rei Títulos League E agora Também a La Liga Levantando a lava Eu estava suspeitando Suspeitando Que o Barcelona Poderia ter uma quedinha Daí Nós somos campeões Da La Liga Vibra demais Aqui no Real Obviamente A gente está Conhecendo com quem É com a parede É isso mesmo? What? Cadê o torcedor? Cadê os torcedores? Aí ó Eita Tá aí A taça A taça Do Real Madrid Levantando a taça Aí também Eu falei da lava Ali Os caras estão tudo igual Espera aí Deixa eu ver se eu não falei Besteira A lava A lava Capitania O cabelo pra trás Que tinha o menino Tá com o cabelo Mais blackzão Tá aí Tá aí Olha aí A gente levantando É que sobrou Que sobrou pra gente Cadê o Z Por isso que a gente Não ganhou a Champions Não tem a letra Z Ali no nosso uniforme Bom Tá aí Acabou então A La Liga A gente venceu ali O Raio Valecano E com isso daí Nós ganhamos Que nota? 8.5 Ah o Barcelona Venceu o Cadiz Cara 3x1 Mas Ué A gente ainda pode perder Esse título aqui Matematicamente É possível Você tem um confronto direto Mas acho que o primeiro Critério de desempate É o saldo de gols O número de vitórias Estranho Estranho porque Tem 36ª 37ª E 38ª Contra o Getafe São 3 rodadas 9 pontos Eles podem empatar No número de vitórias Inclusive E podem passar No saldo de gols Matematicamente Eles podem ganhar Esse campeonato Campeão da La Liga Não sei como Que o Barcelona Pode chegar ali Mas beleza Tamo comemorando Com o Vini Júnior aí Bom Chute ascendente Foi aprendido Agora falta só um Aí a escolha Agora A gente vai ter que fazer O que nós temos aqui Paz de primeira Tem especialista em pênalti Ou liderança Também Vamos ter que decidir Isso daí Bom Como a gente já foi campeão E já comemoramos Então Eu simulei aqui Contra o Cadiz 1x0 A gente já venceu O Real Madrid Vai a 98 pontos Apenas duas derrotas E dois empates A gente sobe Para 80 de overall Isso é muito bom Também Fazia tempo Não melhorava 2x0 em cima Do Celta de Vigo O Barcelona Venceu o Getafe A gente fez 101 pontos E na última partida Vencemos o Getafe 1x0 O Barcelona Venceu o Girona 3x1 Bom O Barcelona Terminou com o mesmo Número de gols Que a gente 81 gols feitos Só que eles sofreram 29 A gente terminou Com um saldo melhor E 9 pontos na frente Com 34 vitórias Apenas dois empates E duas derrotas Lá embaixo Amoribrieta Levante E o Raio Valecano Esses que caem Para a Série B E olha aí O time foi exprimido Como Lewandowski Embapé na frente Com o Kroos no meio E o Rudiger E o Alaba De Jong Ter Stegen Bastante jogador Do Barcelona Do Real Madrid Acabou a temporada No Real Madrid A gente conseguiu Uma La Liga Só que nós estamos No meio do ano E tem a convocação O anúncio da convocação Da seleção Para a Copa do Mundo De 2026 Lembrando que o Lorenzo É italiano E eu gostaria de saber Será que a gente vai jogar Essa Copa do Mundo Ou não Será que seremos convocados Ou não Tudo isso No próximo episódio Não perca Se a gente não for Vamos analisar As propostas Que vão vir Se a gente fica no Real Se a gente sai Mas É isso aí mesmo O Barcelona E o Bar de Munique Chegaram juntos E agora O que fazer? Deixa o like Comentário Eu vejo vocês No próximo episódio Forte abraço Life's good